Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan e bora jogar aqui um Overwatch 1 por enquanto, né, e já deixa o like aí, porque quem gosta de Overwatch tá curtindo o canal agora, hein, 5 vidinhos de Overwatch por semana, e bora lá pessoal, se inscreve no canal, deixa o like aí, relembrando, né, e bora puxar um Hanzo, tô com vontade de dar uma trolladinha aqui, bicho, hehehehe, que da hora essa skinzinha da bolinha aqui, Team Punk, da hora, bora lá pessoal jogar um de Hanzo aqui, eu não costumo jogar muito de Hanzo, velho, mas eu gosto bastante de ser o arqueiro japonês aqui, hehehe, bora lá, bora lá, pelo menos agora o time tá lotado, eu tentei jogar uma partida anterior aqui, mas não deu certo não pessoal, por causa que os cara tava com a menos, meu time, os cara é meu time, quero dizer, a gente tava com a menos, a gente tava em desvantagem, a gente perdeu muito fade aí, hehehe, e o que deu mais raiva ainda foi que eu tava jogando de, de, de tanque, tava com uma oriça, podia fazer nada, fiquei com DPS, com dano e com um, com kill em, em prata, o time tava meio ruimzinho também, esse cara não acerta ele não, velho, cadê, cadê, tem um, um Hanzo ali, talvez eu vou ter que puxar um, um Hanzo não, um Genji, tem que puxar um McCree, talvez, o cara acolhei, tô meio ruimzinho em matar esse Zen aqui, o cara, não para quieto, meu Deus do céu, hehehe, caraca do nada, o cara ficou virando de lado pro outro ali pra mim, atrapalhar minha, minha vida, bicho, tem um cara aqui, ah, velho, o cara me matou, pelo menos consegui me fazer um, uma killzinha aqui, bicho, tô em primeiro com DPS, hein, esse cara tá vivo ainda, bicho, e isso, mano, cara chato, esse Zen parece que sabe jogar, dizendo DPS, hein, por aí coar, por aí coar, que esse cara vai matar eu aqui, hein, aí, ó, tem cara nas costas, será? Tem cara nas costas, parece, sai fora, cara, sai fora com esse seu shieldzinho fedido, hein, Tem que cuidar, parece que tem um Genji nas costas, cadê? Parece que eu vi ele, sei lá, tô escutando o barulho dele aqui, não sei na onde Tem que focar esses DPS também, né? Olha, adivinha aqui, mano? Meu Deus do céu, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, boa time, boa time, tem prata com DPS aqui, hein, tem que dar uns danos agora, bicho Vamos lá bem aqui Aí, subi Eu tô com ult aqui, tem que ver um lugar certo pra ultar aqui, hein, ainda tô meio mal pra ultar com o Ranzo, velho O Ranzo é meio diferenciado pra jogar com ele, né? Nossa, tô errando muito tiro, bicho Tô errando muito tiro com o Ranzo Ele tem costas, parece Vou subir aqui em cima Uma visão periféricas Essa bolinha joga bem também Bora, mata essa Diva Eu devoro esse bem aqui em cima Eu queria ficar pelo menos em Um ouro no DPS, a Diva tá aqui, velho, não morreu, não Tá tirando essa Diva Aí, boa Nossa, tô errando muito tiro Meu Deus do céu, velho, que vergonha Me matei pelo menos Acho que vou dar uma ultrada aqui, hein Ah, velho, o cara me matou Será que é meu ulti falha depois quando eu morro? Levei um pelo menos Ah, mas acho que não adiantou de nada Ah, não, a bolinha lá tá levando a carga A bolinha tá levando a carga, diz Aí voltei pelo menos com DPS E kill em ouro aqui, pessoal Meu Deus do céu Eu tô errando muito tiro, velho Vou fazer o seguinte, pessoal Vou focar mais na partida aqui Tô vendo que eu tô muito ruim Esse maluco achando saco aqui Meu Deus do céu, velho Que ruim de jogar com esses personagens aqui Por causa que os bichinhos Eles ficam pulando de um lado pro outro, né Não é um valorante da vida Que os personagens ficam parados Não deu nem pro cara me ressuscitar Ai, nasce, velho Que demora pra nascer Nossa, levou uma carga ainda A bolinha levou uma carga ainda, mano Caraca, velho Essa bolinha é muito safada, velho A bolinha levou uma carga ainda O hamster Não sei como que eu tô com ouro aqui, hein, mano Não é uma ouro, ó Cadê o cara? Eita, peraí que esse cara se lascou agora, hein Nossa, velho Esse cara é chato, hein Olha que maluquinho chato, velho Matou a nossa nurse ainda Carabundo Olha o cara matou Nossa, tô em prata agora Em bronze o bagulho Tem que dar um daninho agora, hein Eu tô tentando fazer o seguinte, pessoal Tô tentando trocar de time Tem que pra fazer umas partidas aí Focando só com o personagem Pra ver como que vai ser Eu sei que o melhor É ficar trocando, né Pra ver qual que mais tá precisando Esse bagulho já matou ainda? Ainda é um HS Não sei como no cara ele parece Nossa, velho Cara tá se curando até não querer mais, hein Dá pra curar aí, rapaziada Na moral Na moral, rapaziada Me cura aí, bicho Tô vendo que eu não tô fazendo nada de rams, hein, mano É que eu não tô jogando tanto, pessoal Dá um desconto aí, na moral Não tô jogando tanto Nossa, bicho, 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 bicho Faz o seguinte, pessoal Vou trocar assim, mano, na moral Tô trolando demais aqui Eu não consigo, não consigo ficar só com o personagem Ainda é mais um que eu não tô jogando bem Bora puxar um McCree aqui A gente foi bem na primeira parte Na primeira e na segunda Segundo ponto Só que aqui a gente já tá Tá meio ruimzinho, né Ó Essa ímã ali da colocação ali, bicho Tô jogando muito mal Bora de McCree, então Na zona de conforto mesmo Eita, pega Já lascou tudo, hein De McCree, mas de boa, velho Não precisa Meio que Peraí, peraí, peraí Saber onde que a bala vai Nossa, velho O cara tirou meu bagulhinho O cara conseguiu refletir o bagulho Por essa Peraí a cura que ficava aqui Ah, e aqui na frente, né Meu Deus do céu Vale, perdi de novo a posição ali Aí matei o maluquinho Acho que vai ser GG isso aqui, hein, pessoal Acho que isso aqui vai ser GG Se eu tivesse de McCree do começo Teria sido mais fácil Tem um cara aqui em cima, parece Reaper É, isso aqui foi GG, pessoal GG, GG Vamos fazer o seguinte, rapaziada Vou entrar em outra partida aqui E já volto, beleza? Pra não ficar tão pequeno A gameplay aqui Beleza, pessoal Achamos aqui uma partida E vamos Vamos jogar de tanque Dessa vez aqui Vou puxar um sigma aqui Bora lá, pessoal Fazer alguma coisa agora, né Aquele finalzinho daquela partida A gente foi um pouquinho ruim, né Eu fui um pouquinho ruim No finalzinho ali No último ponto Bora lá, então, pessoal Bora lá A gente vai fazer alguma coisa agora Eu consegui uma vez Só fazer sexta aqui Ah, errei de novo Ai, ai, ai Bora lá, meu parceiro Canarinho Acho Sonic Que fofo Então tá, né Bora lá Qual mapa Porque esse é ilhos Ah, ali em cima mostra o mapa Bora lá na ilhos Tem que tomar cuidado Com os tal de Lúcio aqui, né Será que a pedra chega nos caras, velho Acho que não, hein Precisou acertar o maluquinho, né Bora, bora, bora Rapaziada Peguei pelo menos um Um shield aqui Pra não Não trolar tanto, né Eu queria jogar com outro aqui, mas Pelo menos com esse shieldzinho dele Já faz alguma coisa Olha o cara aqui, rapaziada Ai, calica mesmo, hein Tem que tomar cuidado Com esse gordão também Vorta, vorta, vorta Já ferrou tudo Nossa cal, hein Nossa compa já tá tudo lascada, bicho Tem cara com a costa Cadê? Nossa, tá matando geral aqui, hein Tá matando ela Ai, ai Gordão já era Será que o Road, ele Faltera minha Meu vórtice? Tá um pouquinho longe dele Tá com medo Tá com medo desse gordão aqui Fica um pouquinho afastado dele Cadê? Agora é a hora da recuação Bora recuar Tô com medo desse road, velho De ele puxar eu Puxar eu pra morte Pedra, pedra na cara dos inimigos Eita, peguei Me lasquei aqui, hein Ai, cara me matou na porradinha Nossa, velho Cadê a cura, bicho? Nossa Tá com uma Mercy, bicho Quando a gente tá com uma Mercy Eu já Vejo que vai faltar a cura Não gosto de jogar com Mercy No No suporte, não Ai, pega Ai, pega Ai, pega Ai, pega Cara, colocou o bagulho em mim, bicho Será que vou ter que trocar de tanque, mano? Será que vou ter que puxar o Rain? Eu não queria ter que puxar o Rain, hein Tô sentindo falta do outro tanque aqui, hein Cadê ele? Aqui tô já Não tá aqui ainda Aí, ó Foi bom, foi bom Tô tudo lascado aqui agora, hein Rapaziada, mata o cara aqui, hein Bicho Certo, tá meado, tá meado Nossa, tá meado, tá meado, tá meado Cadê o cara, velho Nossa, o cara sumiu Me enfiando Tô esquecendo de tirar meu shield Acho que ele mataram ele É beleza, pessoal Pelo menos tá dando certo agora, hein Essa lentidão desses tanques Eu não gosto de jogar com esses tanques por causa disso, velho Ele é muito lento Será que essa ult funciona contra esse cara? Funcionou Aí, ó Receba, tiozinho Receba Ó, pedra na cara Pedra na cara Parece o gordão o Tar Eu vou Ficar uma feira tudo na ult dele Aí, boa time Tá chegando bem agora, hein Tem que focar esse cara também Esse McCree 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 Tô pedra na cara O cara sai fora Eita, pega o Tar O maluco Eita, pega, velho Aí, ó Ih, acabou meu bagulho Nossa, bem na hora acabou meu bagulho, velho Qual foi, uva? Bem na hora acabou meu vórtice Será que eu apertei de volta? Porque meu vórtice acabou muito rápido Que estranho ali Eu uso o vórtice ali Pra alterar o O road Mas acabou É, pessoal Os caras dominaram de volta, hein Dominaram de volta Esse malandro Será que tá meio zoado aqui Os DPS Acho que não tão conseguindo fazer muita coisa Nossa, velho Esse maluco é chato Essa Tracy, hein Toda hora Ela vem costinha Embora, time Embora, time Embora, time Agora vai, agora vai Eu sou o cara Derrubar o Bob lá embaixo Tem que tomar cuidado Com esse gordão Echando o saco aqui Aí de novo Esse cara tá aqui, ó Nossa Tá cheio de cara aqui Rui Parece que eles estão muito Juntos, esses caras Nossa Eu perdi a Trazinha ainda Perdi a moira Queria ter acertado ela Volta aí, road Esse cara tá bravo Nossa Aria a pedra no cara ainda Olha a pedra O maluquinho Metendo fuga Volta aí Deixa eu tirar esse shield aqui Ele tá quase quebrando já Vai ficar a pedra nos caras aqui Será que acerto alguém? Vamos ver Ah, não acertou ninguém, não Poxa, caiu net Ah não, o gordão ficou travado Nada ali Bora decoar Bora decoar Tirar meu shield Fica pelas coxinhas Dos caras aqui Tem que matar esse cara aqui Nossa, ele tá muito merda Nossa, ele tá muito merda Ele me acertou Sai fora, gordão Sai fora Aí, volta, 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 volta Esse cara quer porque quer me puxar Esvagabum Alô Parece que já era, hein Tentar dar uma recuada aqui E ferrou tudo, bicho Nossa, o cara focou eu Lindamente agora, hein Nossa, 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 nossa Minha, nossa, nossa, nossa Agora lascou E lá pra trás Ah, perdemos ainda Ai, velho Será que o Sigma Será que tá sendo uma boa escolha? Acho que talvez a Uriça seria melhor Mas tô cansado de jogar de Uriça já, pessoal Meu Deus Seu toda partida eu pego a Uriça, bicho Tipo assim, pra mim Ou eu pego a Uriça Ou eu pego o Reinhardt Vocês sabem que eu não pego o Reinhardt É o Reinhardt Como que era o nome dele mesmo? É Reinhardt? Sei lá Aí entre ele e a Uriça Eu prefiro a Uriça Bora pegar a Uriça aqui E o ruim é que não Tipo assim É difícil achar um cara que quer ser main tank O tank principal Os caras só querem pegar os tank DPS, bicho Aí geralmente eu tenho que ficar com Um tank principal Porque senão o time sempre perde Beleza, né? Beleza Vou fazer o seguinte, velho Querem saber Puxar uma 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 área mesmo Ah, te usem saco Sacanagem, velho Só você tem que ficar com a diversão E ficar jogando com o gordão E jogar de road É massa jogar de road Não é chato ficar com ele Também quase Nós estamos lascados agora Estamos sem shield, pessoal Bora focar esse cara aqui Eba esse bagulhozinho Bora, rapaziada Ah, mas não conta mais o bagulho Acertando o shield, será? Vou focar esse maluco Ele tá enchendo o saco dos meus DPS Aí, boa time Boa tropinha Tá insana a tropinha aqui, bicho Acho que dá pra dominar já, hein? E caiuva, fica aí É isso, pessoal Acho que talvez agora dá pra gente Ganhar, hein, meu parceiro Esse vídeo ia ficar longo, hein? Esse vídeo acho que ia ficar longo Vou cobrar esse bagulhinho aqui Mas tem ninguém acertado Não tem ninguém nele ali, mas Tinha tornado até quebrar ele Nossa, dá pra ter salvado a Mercy ali Dava muito pra ter salvado a Mercy Vorta, 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 vorta Agora lascou-se tudo, bicho Esse cara tá recolhendo o Velourde Furioso pra cá Ih, 24 e o que, cara? Ah, velho, esse é o bagulho dele Mata 24 e o Matei 24 e o Aí Focasse os caras aqui Nossa, mano O cara fez eu dormir Que corno, velho Foda-se, cara Matar o C mesmo Foda-se, foda-se, foda-se Botei pra matar o C mesmo, cara Quero nem saber Ai, ai, ai O cara fala que eu tô perseguindo eles Esse gordão tá muito meado Fora, gordão Vou deixar o meu ulti Não, o meu bagulhinho Pra usar nesse cara aqui Não, vou ter que usar logo Ele tá morrendo Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Mas não tá bom, né? Conseguimos recuperar o ponto Pelo menos Tá meio sinistro aqui, pessoal Ó, calma aí Tá muito frenético a situação aqui, mano Tá maluco A gente tá ruxando aqui, bicho Pode ficar esse lado Eita, pega Vou me lascar se eu ficar aqui Tô falando Esse cara Quero me focar Vai fora, cara Valeu, Lúcio Valeu, meu parceiro Mata, mata, mata Aí, boa Esse maluco Vai querendo Lutar em nós Aí, me lasquei Me lasquei, bicho Cadê o suporte? Esse cara de Mercy Só se lasca A verdadeira hora Eu vejo ele tá Ou ele tá morto Ou ele tá na base Ele morreu Por isso que eu falo Pessoal, Mercy Não compensa não, mano Tem cara que joga bem de Mercy Talvez, sei lá Pra fazer uma combinação aí Com Uns duo aí Sei lá, uma Famercy Outra coisa Por mais que eu não sou já Muito bom, né? Eu não tenho direito De falar nada aqui Mas acho que não vale a pena Colocar Mercy no Na comp, não Os caras puxaram Uns Zenyatta agora Pelo menos Eles trolam pra eles mesmo, né? Os caras lá No bagulho Vai focar nesses Esses malucos aqui Pelo menos Pra tirar eles de jogada Aí, eu me lasquei tudo, hein? Aí, eu me lasquei, bicho Vai matar ela, não, cara Vai matar ela, não Vai fora, maluco Cara chato Nossa, vale salvo ele bem na hora Aí já era, aí já era Os caras tão quitando Odin, Odin é do time dos caras Ah, pelo menos é do time deles Que tá quitando Aí a Mercy, a lenda aqui Tá até parada na base Ai, ai, pessoal Pessoal Ai, ai Será que dá pra acertar Alguém daqui? Vamos ver Pelo menos eu acho que não tá dando Aquelas quedas de FPS Que tava dando nos últimos vídeos aí, hein? Eita, pega Só agora eu liberei meu ult Agora o pessoal Focar esse cara aqui Eita, pega Nem ferrando Eu acho que eu tô errado, hein? Eu acho que eu tô errado Um de HP De novo a Mercy tá morrendo Tá morta, quer dizer Meu Deus do céu Esse maluquinho só serve pra morrer Toda hora eu só vejo ele morto Focar esse doido aqui Ah, mas o O cara tá com guarda-costas pessoal ali Mata o cara, rapaziada Me ajudei também, namorão Namorou, tropinha Agora acho que vai Agora acho que vai, hein? Aí, boa Matei o cara Agora se eu matar esse aqui Já era Onde você vai, cara? Onde você vai? Você vai fugir não, meu parceiro Não vai fugir não Nossa, o cara me matou ainda Tô falando, velho Essa Mercy não tá curando, mano Assim, nem porque ela não tá curando É que ela tá morrendo demais Ela não tá tendo espaço pra curar Eu tô, pelo menos eu acho, velho Eu tô, eu posso tá mentindo aqui Eu posso tá falando coisa também Mas eu acho que essa comércio não tá curando, não Ai, ai, ai Até que tá dando certo jogar de Desire aqui Não tamo tão mal aqui, ó Tamo com prata ali Tamo com Bronze no DPS Pelo menos Pelo menos eu acho que a gente Tá jogando melhor que o Que um dos DPS Ou melhor que o O Road As áreas até que legal Jogar com ela Não é tão ruim, não Acho engraçado Que essa bolinha Ela meio que Fica materializado O raiozinho dela, ó E aí E aí E aí E aí Mas esse mapa aqui Será que ela é boa? Isso aí não, hein? Esse mapa aqui Muito aberto Que tanque que é bom aqui? Talvez o Rain Mas eu não quero pegar o Rain, na moral Botijão de gás junto Esses dois tão falando Será que é o nome do cara? Sei lá, sei lá Bora lá, bora lá, bora lá Gengi, meu parceiro Vou colocar esses caras aqui, mano Mas o cara tá com O cura aqui E aí, Rain Você quer tretar mesmo, parceiro? Ah, Rain Quer tretar mesmo Ah, velho Me nasquei Tô sozinho aqui Tô sozinho aqui, ó Tô falando que essa A Mercy, ela não Tipo assim, ela tá curando Mas, sei lá Não é efetiva a cura dela Ai, ai, ai Tô dando uma infilição, bicho E tô percebendo Que eu tô falando muito Essa infilição Toda partida eu falo Mas sério Igual agora, mano Na moral Eu tô sentindo falta de cura Tem o Lúcio O Lúcio ele cura Só que é A cura dele não é tão alta É mais passiva ali Você fica ali e vai curando Será que vou ter que trocar de personagem? Eu não quero ter que trocar de personagem Na moral Tô jogando bem com a Zarya Só que nesse mapa aqui Eu não sei se vai Ser tão útil ela Vorta, 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 vorta Ah, mano, me lasquei Nossa, velho Não tem time, mano Esse suporte tá tirando já Deixa eu ver se tem outro DPS Pra gente pegar aqui Por mais que eu não Não tem outro DPS Que eu quero pegar aqui E os caras não querem saber, velho Os caras do time Não querem saber Se pra trocar Se tá pegando melhor Então eu também não vou querer trocar não Na moral O cara tá de Weed Ele faz horas Eu acho que esse cara de Weed Tá jogando mal, hein Acho que ele que tá jogando mal Vamos ver se ele tá matando alguém Começa a prestar atenção Se ele tá matando alguém ou não Esse cara vai sair vivo ainda, será? Oh Fui colocar o escudo no cara Eu coloquei em mim Bora matar esse cara aqui Bora, rapaziada Bora Dragão sou eu Nossa, eu soltar o bagulhinho no cara Mas cara meteu fuga Mate soldado, mate soldado Boa, boa, rapaziada Acho que agora vai, hein, pessoal Acho que agora vai, hein Cara tão brava Mas tem que ir com aí, pessoal Na moral, vocês estão muito brabos Aí, agora tá dando aquelas quedas de FPS Aquelas quedas de FPS Parece que quando tem uns efeitos na tela Deve ter alguns efeitos mal otimizados aí Tá dando essas quedas de FPS Pessoal, os caras tão vindo por aqui, né Cês sabem, né Os caras tão vindo por aqui, rapaziada Oh, o gordão se lascou Ai, ai, oi O gordão tá voando ali, mano Nem ferrando, mano Outro gordão salvou O gordão 2 O gordão do meu time salvou O gordão deles Que isso, mano Os gordões tão se ajudando aqui E aí, truta E aí, truta Dá uma otada aqui, na moral Essas 3 kills é fácil Bora, pessoal Me ajuda aí no dano, velho Meu Deus do céu Caraca, não matei ninguém Com a ult ainda, velho Meu Deus do céu O time tá de sacanagem E agora lascou Lascou mesmo Ganhamos, pessoal Ficamos enrolando aqui Os caras nem pegaram o ponto, bicho Mas aí, pessoal Fique com Deus Não vou enrolar mais tanto Senão o vídeo vai ficar muito mais longo Ficou mais de 20 minutos, bicho Falou, pessoal Até mais Fique com Deus Deixa o like E se inscreve no canal E é isso aí Bora ver a jogada partida aqui Porque geralmente eu quito antes de Mostrar a jogada partida dos caras Mas vamos ver o que esse cara fez É ruim, acho que do time deles, né Ela matou um Vai matar você, né Ela matou eu também Deu um porradão em mim ali Mas tá lá, pessoal É isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou de nós Tentei fazer alguma coisa aqui Acho que eu consegui, né Consegui atrapalhar os caras Pelo menos Falou, pessoal Falou E aí Tentei fazer alguma coisa aqui